Fim de ano na Globo É bailão, é rodeio, é salivinhão, tem tudo feio Chiçãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e Leonardo Juntos, um show emocionante que levou a galera ao delírio Você pode encontrar muitos amores Nesta quinta, depois de Torre de Babel Somos amigos pra valer Por toda a vida até morrer Amigos Simão, o Fantasma Trapalhão O novo filme de Renato Aragão O Trapalhão mais querido do Brasil Romance, aventura e muita confusão em Simão, o Fantasma Trapalhão O Renato Aragão, Zezé Santana, Fernanda Rodrigues e Bete Sangalo Luciano Zafir e Grande Alegro Em exibição nos cinemas Soluções de espaço, conforto e beleza Decoração de interiores, paisagismo, design e arquitetura Isso é o que recheia as páginas da revista Casa e Jardim há quase 50 anos Com sugestões de acessórios, objetos, peças de arte e endereços de onde encontrar Na edição deste mês, a intimidade bem decorada de casas de praia e áreas de lazer Além de móveis resistentes à chuva, ao sol e à maresia Entre e fique à vontade Casa e Jardim é sua casa Rick Moranis Empretando altos desafios pra treinar uma equipe do barulho O Pequeno Grande Time Filme inédito Nesta segunda Na sessão da tarde